Eu vim de RP pra dormir nessa porra Venha de GRANDE Eu vim de RP pra dormir nessa porra Invejioso eu quero que se foda Se forrelar pq Se forra Se forró Palagra Se forro Lit Efet Se forra Venha de GRANDE Eu vim de RP pra dormir nessa porra Se forro Venha de GRANDE Invejioso é Quero grana No bolso da cor Fábio Sai do meu pé Só quer minha grana Ela só ama de nada Não quero saber de nada Só quero uma coisa A mina pelada Sempre na bag ela vem Me dá um jeito comigo Ela não tem vergonha Nessa cara A sua cara vira plástica Tempo e chama na atenção Ele só faz música que fica bombástica A sua cultura fantasia é uma nova estética A sua história é uma chance fantasiética A sua mina são de novo, eu sou de onde está Quem me falou de cena, eu vou lá roubar Eu domino essa porra Eu domino essa porra Em vez de eu vou até a minha vida se foda Fábio Fábio